E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil, aqui vocês estão vendo meus full head no meu aquapiso aí, os full heads recebidos da aqua animal, estão bem bonitos, a fêmea já está grávida aí, você pode ver o abdômen bem inchado, e eu espero conseguir tirar bons filhotes aí desse casal, sabe galera? Estão bem bonitos, mas o que eu quero falar para vocês é uma informação aqui, que eu acho que eu já passei aqui no canal, mas nunca é demais a gente ressaltar, quando você tem só um casal, que nem nesse caso, é importante você tomar algumas medidas, porque galera, quando você tem muitas fêmeas, o ideal é sempre você ter três fêmeas para cada macho, você pode deixá-las juntas, você pode deixar o casal, o trio, pode deixar todos os peixes juntos, porque a atenção do macho se divide para as outras fêmeas, e você tem um estresse menor nas fêmeas, entendeu? As fêmeas conseguem não se estressar tanto, então o ideal sempre é ter um macho para cada três fêmeas, mas se você não consegue ter um macho para cada três fêmeas, você vai fazer o seguinte, você vai se certificar que sua fêmea está grávida, certificando que a fêmea está grávida, você pode separar o macho, você retira o macho do aquário, coloca em outro aquário, de preferência com outros machos, porque aí você vai conseguir ter a sua postura sem estressar tanto a fêmea, porque a fêmea, ela estressa demais com as investidas do macho, e estressa demais também para a postura dos alevinos, né? Então é sempre bom você tomar esse cuidado, ó, aqui estão bem bonitos, eu estou dando um zoom aqui, o macho fica o tempo todo cortejando, né? A fêmea, e isso acaba estressando ela. O que que eu recomendo? Eu recomendo você separar, né? Eu tenho separado aqui os machos, eu vou mostrar alguns que eu tenho. Olha, esse macho ele está separado, né? E esse outro macho aqui, também, né? Esse é um Albino Poi, um dos últimos exemplares que eu recebi da aqua animal. Você pode ver, está bem vermelho, né? Em cima aqui você consegue observar ele bem maior, bem mais vermelho. O problema é que ele não fica quieto, né? Olha que lindo! Bem marcado! Lindo, né? E a fêmea está aqui, ó, galera. Está nesse aquário dividido, né? Esse aquário está dividido, tem um filhote que eu vou tirar ali, mas esse filhote não é dela, mas eu vou tirar logo, logo. Aí, ó, bem bonita. Essa fêmea, ela estava muito estressada, né? Ela quase morreu umas duas vezes aí. E aí, eu fiz a separação dela, para que ela possa ter os seus filhotes. Ela já teve, né? Uma postura, que eu vou mostrar aqui, para encerrar esse vídeo. Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, deixa o seu joinha. Por que do joinha, galera? Porque o YouTube entende que, quando você dá um joinha no vídeo, você está interessado a receber notificações do canal. Então, se você não for inscrito no canal, você tem que se inscrever, né? Se você já é inscrito, observa se o sininho das notificações está ativado. Se não tiver ativado, ative. Se tiver ativado, desative e ative novamente. E dá um joinha no vídeo. O joinha no vídeo ajuda o nosso vídeo a ficar mais relevante, né? Para as pessoas e aparecer melhor nas buscas. E também ajuda você a receber as notificações do canal. Porque o YouTube não notifica nem 10% dos nossos assinantes. Não é só o meu canal, mas todos os canais. O YouTube tem essa forma de trabalho aí, infelizmente. Tá certo? Então, eu vou mostrar os filhotes aqui para vocês, ó. Mas antes eu quero mostrar esse... Esse cobra gigante. Muito bonito aí, que eu ganhei de um amigo aqui de Uberaba. Eu tinha dois cobras, eu perdi um, depois de um ano já. Perdi essa semana. E aí ele me deu esse outro aqui. Ele já tinha me dado antes. E aí eu estou com ele aqui para melhorar a minha genética. Aí, ó. Bem bonitão, né? Olha os mosaicos como é que estão. Muito bonito. Eu pus ração agora, eu fiz uma sifonagem ontem. Mas hoje à tarde eu farei outra, né? Para deixar o nosso aquário sempre bem cuidado aí. Esse aqui são os mosaicos. Olha que lindo. Ó, olha os galas gold. Como estão. Bonitos. Né? Ó, lindo. As fêmeas já estão todas barrigudas. Todas grávidas. E os outros machos já estão apresentando as cores, ó. Na nadadeira. Tem dois machos. É, tem três machos. Quatro machos. E o resto é tudo fêmea. Bem bonito, né galera? Bem bonito, né galera? Aqui vocês podem ver meus Platinum Flamingo. Ó. Muito bonito também. Corpo bem platinado do macho. Ó. A nadadeira caudal e dorsal muito bonita. Tá vendo? Muito bonita. É um juvenil ainda. Mas já tá aí, cumprindo o seu papel de reprodutor. Aqui só tem um macho, o restante é tudo fêmea. Porque eu tô separando, fazendo a triagem. Olha o tamanho das fêmeas. Não, olha essa aqui galera. Olha o tamanho. É que a luz tá muito forte, não dá pra pegar direito os detalhes. Esses. Olha o tamanho das fêmeas. Olha o tamanho da gods. Olha isso. Olha. Olha o tamanho da fralda. Fiz um paraqueto. Muito bonito, não é? Esses aqui são German White HB Pastel Eu estou colocando Outras fêmeas também Para tentar Quem sabe sair alguma coisa legal Muito lindo Já vai fazer uns 6 meses Que esse peixe está aqui comigo E as fêmeas É só o macho e o restante tudo fêmea Esse é o Japão Blue Que eu tirei Ali vindo esses dias A fêmea está ali de novo Bem bonita também A Japão Blue Não ia mostrar todos não Mas vou mostrar aqui para a galera A galera tem me pedido muito nos comentários Para abrir minha criação Como está, né? Então, se você está gostando de ver esse tipo de vídeo Dá um joinha aí Que sempre a gente vai Lançar Vídeos atualizando a nossa criação Se chegar a uns 300 joinha aí A gente lança outro Que são filhotes de Dragon E esse aqui eu esqueci o nome Se souber, deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Muito bonito E vamos encerrar mostrando os filhotes Do Do Albino Coi, tá? Muito lindo, né galera? Aqui os Albino Coi Filhote Tem mais lá no fundo Eles nasceram ontem Então Estão bem pequenininhos Tá certo, galera? Joinha no vídeo aí Um abraço para vocês Espero que vocês estejam muito bem Cuidem bem dos seus peixes, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo